Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque um sonho foi realizado. Um equipamento maravilhoso. Esse equipamento, ele vai transformar aquela água que a gente chama água dura, numa água pura. Uma água que dá para lavar o carro e não deixar manchas. Nesse equipamento surge, vem com ele, um engate rápido, um conector de engate rápido para você poder ligar a mangueira da rua nele. E acompanha também uma mangueira, também com engate rápido, e um seletor de saída, um esguicho com seletor de saída, tem sete modos. O equipamento já vem montado de fábrica. Você pode escolher em dois modelos. Um modelo de 20 polegadas, um modelo de 10 polegadas. E também, como opcional, você pode pedir esse suporte móvel. Caso você não queira, você pode prender na parede, porque já tem a furação adequada para isso. Pessoal, agora, nesse momento, eu vou explicar o funcionamento desse novo equipamento. O funcionamento é super simples. Aqui a gente conecta a mangueira que vem da água da rua. A água da rua vai passar por essas duas unidades filtrantes que contêm resinas. Essas resinas que estão aqui dentro, elas vão tirar todas as impurezas da água, ou seja, todos os sais minerais, ou seja, aquilo que a gente chama de água dura, e vai sair água limpíssima para cá. Para eu ter certeza que a água está saindo limpa, pura, nós temos um analisador digital. Esse analisador digital, que eu já vou mostrar para vocês como é que faz a ligação dele, possui um eletrodo na saída da água. Esse eletrodo, ele está fazendo uma leitura constante, manipulando e verificando a qualidade da água que está saindo para você fazer a lavagem do carro. Então, é só soltar o fio. Vocês vão ver que esse conector, ele não vem conectado de fábrica, para justamente por causa do transporte não quebrar. Ele tem dois chanfros, e eles dêem, e você vai fazer a conexão no analisador. Feito essa conexão com o analisador, olha lá, já conectou. Você vai apertar o ON e OFF, já vai mostrar para você a medição que ele vai fazer. Então, a hora que eu conectar a mangueira da rua, que nós já vamos mostrar para vocês, conectando, vai passar pelos elementos filtrantes, a água vai sair por aqui e o eletrodo está fazendo a leitura. Ou seja, a água, ela estando de 0 até 10 ppm, você vai estar tranquilo com relação à lavagem do carro, que não vai deixar resíduos. Acima de 10 ppm, já é o momento e é um indicador para você, para fazer a substituição dos elementos filtrantes. Fiz a instalação, liguei a mangueira que vem a água da rua, vai passar pelos elementos, pelas unidades filtrantes, e vai sair daqui com a água pura. Vocês vão perceber que o analisador aponta. Ao ligar aqui, olha lá, já vai apontar e a hora que acionar, olha lá, a água está saindo pura, 0. Vou mostrar para vocês, que também é possível conectar, você desconecta, tem o sistema stop, então não vai vazar água, e nós podemos ligar na lavadora de pressão. Assim. Conectou. Vou ligar a máquina. Vou ligar a máquina. E podemos deixar. Não precisa ter pressa para secar, porque afinal de contas, a água, ela está deionizada ou desmineralizada, ela está sem os sais minerais, portanto não vai deixar marca na superfície, nem nos vidros. E appreciated threw emети. Entends. 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 Obrigado.